Hoje nossa folga, nossa folga e pra onde nós vai? Vamos passear! Aonde? No cedo! E no cedo bater perna, que eu tô na onça aqui, ó. Mas tem que sair indo de ônibus, porque... Mas de carro lá pro centro é muito ruim estacionar essas coisas, né, amor? É! Aí pra andar tranquilo tem que ir de ônibus, então... Acompanha aí ver o que a gente encontrou por hoje. Tá se garoando agora, hein? Né, amor? Sempre aqui. Olha o porte! Olha o porte! Acompanha aí! Ali é a barbearia onde eu corto o meu cabelo. Vamos ter que agendar lá, vai fazer dois meses já, né, Su? É. Já dá pra cortar, tá? Já dá pra cortar hoje, né? É média de 30 reais por peixe, né? Não, não, não. É passear, namorar. É passear, namorar. Na chuva ainda. Na chuva! Onde ela fica. Onde ela fica, fica pra mim não perder ela na multidão ainda. E onde eu perco ela, com a chuva. Onde ela fica, fica pra mim? É legal. É legal. É legal. Ah, dai, eu... Ei! O que é isso? 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 É? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí? O que é isso? Não! O que é isso? Que piéstandez! e aí é mas vai entrar aí não vamos entrar aí no meu caminho o camelôzinho aqui ó mas não é todo canto né é e aí olha você com essa rua aqui já passei aqui e deixei do lado a trabalhar aqui pra trás né é bonita aqui essa rua né aqui a praça é a rua 15 de novembro né o senhor de blusinha aqui ó tira a carteirinha da URB de Vale Transporte você vem aí e ela tira aí pra você aí e 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 aí a casa pode entrar na casa sem comprar nada olha para ela, se comprar nada, eu compro esse guarda-chuva claro, está chovendo e a conversa? não era para gastar era para gastar muito foi R$10 o guarda-chuva foi R$17 o boner desse aqui lá em Manaus o boner desse aqui lá em Manaus está R$50 e é de couro e ele comprou onde? na Casa China olha aí ficou bonito todo mentido olha a bosta do peão bonito aqui, né? aí, acabamos de sair da Marisa acabei de pegar meu cartãozinho da Marisa aí daí, bop, não compra nada 15 de novembro, né? 15 de novembro com a Marial a Marichal Floriano Peixoto isso aqui, ó Floriano Peixoto, isso é 15 de novembro essa rua aqui, ó estamos no centro essa rua aqui voltando todinha aqui e vai lá para casa vai lá para o terminal do carro né, amor? é isso olha aí, ó nessa rua aqui todinha voltando vai passar o terminal do Boquerã do Aue e depois o terminal do Carmo e chega lá em casa para te ver como eu moro perto do centro o boticário aí, ó Pernambucana, Vinha Lídia, Amarela vamos lá, já já ai, que lindo ah, é, que traí no sol parece que se está tramando na manga puritiva ah, é, não é o chatra mas, olha aqui se está tramando na puritiva homenagem, eu acho não, não é para gastar se eu guardar show para ela e tirar meu boneco também, né R$100,00 no portão a descima nota, cara procurei mais barato para você R$100,00 ai, chi salada olha a promoção do que salada aí, gente R$13,00 um refrigerante pequeno, né é, uma coquinha pequena poção de batata com mais uma coca R$14,00 isso mesmo vamos lá, ó acho que é o maior barato que você vai encontrar não, vamos atrás de 3x10 3x10 aqui no cima aqui não tem 3x10, mulher só tem graça se for 3x10 só é gostoso se for 3x10 olha pra fazer o coxão né fazer a coberta ali, ó rodamos, rodamos, rodamos vamos parar aqui no shopping estação, né mulher a gente tem que gastar dinheiro, né olha, o grande busque aqui passar um bloquerão ligeirão aí nós vamos aí no shopping estação vamos dar uma volta aí será que tem esse salado 3x10 lá? Tem não? Bora ver Olha aí, pode escorregar aí Tá chovendo aí na entrada do Shop Estação Ele dá essa capinha pra botar lá pra não ficar molhando o chão É pra ninguém cair, né? É Ah, já saco, hein? É Vamos lá conhecer aqui o Shop Estação Nossa, tá sacando Vamos lá Cinema, bora ver o que tem que tá o cinema Bora Bora ver o que tem que tá o cinema Gastar aqui o time mesmo, né, Japão? Bora ver aqui Bora, mulher, você quer gastar tudo Bora, mulher, você só quer gastar Ah, parece que você, não sei nem quando, você vai ver de novo aqui Passar em dois lugares ao mesmo tempo, sempre Shop Sem ver Ai, que lindo Aqui o meu negócio mais é parque O meu mais é parque Mais roots Olha que lindo aqui Filma aí Ai, que é uma partida pra sua alimentação Loja da Viva Bora, amor E quem gastou foi ele Olha o saquinho dele de compra aí, ó Ele saiu comprando hoje Agora ele tá combinando tudo Esse guarda-chuva Que esse chapéuzinho Ficou bem vovô Vou fazer praça na chuva E aqui é a praça de alimentação, ó Tem bastante opção Aham Quer ir lá ver Aham Girafas Aham Já? Cansou? Tá vovô nerva Tem um pico de energia, uma quedinha de energia, hein? Dá uma quedinha de energia e molha todo mundo Molha mesmo? Aqui ainda é o Chapo Estatal Tem um pula-pula aqui pra brincar Top, né? Vamos lá pegar a bora lá, a gente entra por trás aí, que a gente só entra aqui por trás Ele vai dar a volta, vai dar a volta do Chapo Vamos embora Legal, né? Aí aqui é a Estação Agora vai ficar um pula-pula Como é que vocês vão aqui? Aqui é a estação daquele trem lá, aqui é a estação do trem, né? R$15,00, tá? R$15,00, tá? R$15,00 o ingresso, bora R$15,00 dá pra comer uma x-salada ali E aí R$15,00, tá? R$15,00, tá? R$15,00, tá? Vai bem. Vai bem. Vai bem. Vai bem. Vai. 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 leve ó. vai. 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 Boca. Vai. Osteo. 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 A senhora aqui estão... Olha aí a promoção O salada, a batata e o frio Todos da bem Quem gastou foi você E eu? Ele gastou Foi tudo que pediu gastar na sua cabeça Eu não pediu você gastar na sua cabeça Ele gastou Não tem me culpado que tem um pecado É isso É isso É isso É isso Você está fazendo o sonho dela ir comendo x-palado? Não achei o curso 10 Mas achei o combo Um combo de 13 Bota e bate Mais isso aqui 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 ó Só faltou ovo no x-palado mesmo É Só faltou ovo E não bota o ovo né Olha essa casinha rosa Aqui 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 é muito É Soltou o ovo no x-palado Depois que eu falo na minha moça Cadê o ovo daqui? Aqui Então Não tem macho collar Olha aí, o bonequinho de máscara Ok, vamos entrar no tubão agora Por aqui? E volta pra casa, né gente? Viu, não? Viu, não? Viu? Tá aí, venda aí Viu, vindo Viu Viu, vindo E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Gostou do passeio? Chegamos em Rádio Aleluia, mano Aqui é pradão já E a mulher querendo gastar, mas foi uma briga pra segurar essa mulher Olha aqui quem gastou foi ele Porque ela fez eu gastar Mas é que você não gostou Me ameaçou e tudo Vamos só comprar um pãozinho agora ali pra casa Pra casa Oh gente, tem motorista rodando no Poupa e no Promo Mas só que não tem lucro não Vem aqui meu amigo, vamos fazer as contas Vai gastando dinheiro com combustível e pneu Dizendo tá caro, tá caro Uber Promo e o Poupa chamando pra mim é um tapa na minha cara Eu não rodo mais na Uber Promo e nem Poupa Pois é coisa de louco que não dá lucro Estressado, cansado, trabalhando de graça Sem ganhar nem um centavo Não rodo mais na Uber Promo e nem Poupa Pois é coisa de louco que não dá lucro Estressado, cansado, trabalhando de graça Sem ganhar nem um centavo Todo bichado, todo quebradinho Tô todo bichado 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 Tô todo bichado